Música Bem vindos a Boa Mesa, o melhor lugar para uma conversa agradável e uma boa comida. O tema de hoje é como combinar bem vinho e gastronomia. Que vinho vai melhor com esse ou aquele prato? Nós estamos aqui no restaurante Rosso Pomodoro, na Avenida Higienópolis e no bloco final do programa vamos degustar um prato especialmente preparado pelo restaurante. Nossos convidados de hoje, o sommelier Assir Valença e o chefe Oscar Eichmann. Música Assir Valença, Oscar Eichmann, bem vindos a Boa Mesa, obrigado pela participação aqui no programa da ONU TV e vamos direto para o nosso papo. Assir, bom vinho em Londrina, é possível comprar, Londrina é um bom mercado, tem muita gente consumindo vinho aqui na cidade, como é que está a situação? Londrina tem uma situação privilegiada, porque dispõe de uma ampla rede de mercados que tem vinhos, produtos de alta qualidade, de alta gama, que atende desde o mais simples consumidor até o mais sofisticado. As pessoas já não precisam mais sair de Londrina para comprar aquele vinho mais sofisticado. Aqui mesmo tem, aqui mesmo tem as lojas mais que são focadas e aí o mercado londrinense responde muito bem a isso, porque ele tem uma trajetória muito bonita, o mercado londrinense. Você já está aí nessa área já há um bom tempo, certo? Você é um sommelier respeitado, é inclusive da Associação Brasileira de Sommeliers, né? Isso. Você vê esse, desde quando que Londrina vem se consolidando aí? Eu tenho acompanhado esse trabalho há mais de 30 anos, na verdade, o processo evolutivo se deu de forma muito lenta, muito gradual e com bastante enfoque, bastante ênfase em termos de qualidade e massificação do consumo nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos? Isto. E você acha que tem potencial para crescer ainda? Bastante. O Londrinense está descobrindo vinho, tá? Muito, muito, muito. O Londrinense tem um olhar carinhoso, tem um olhar com aquela coisa de que, pô, quero aprender, eu quero saber um pouco mais. Então ele responde positivamente. Nós tivemos breve agora, atrás, alguns dias atrás, um evento patrocinado pelo governo português e aí o Londrinense respondeu muito positivamente, deu um tumulto danado para arranjar convite para todo mundo e aí trouxemos um palestrante fantástico. E aí você vê o interesse que a cidade tem pelo vinho. E o vinho sempre uma boa comida, né, Oscar? Ah, sempre. Isso aí já vem da cultura de vários países, principalmente os países europeus, que vem com a tradição de sempre estar harmonizando. A gastronomia e o vinho, eles caminham junto. Essa, pela gastronomia hoje em Londrina, ela vem crescendo junto ao vinho. Ela tem uma colonização bastante portuguesa, italiana, japonesa e árabe, orientemente, tem libaneses, sírios. Então a Londrina, ela tem uma diversidade de restaurantes que hoje vem crescendo junto com o vinho. Sai daquela cozinha mais básica, aquela coisa da cozinha da mãe e vem se adequando com o mundo do vinho que o pessoal vem conhecendo, vem descobrindo e vem buscando beber e comer. Mas hoje já é possível achar, vou perguntar para os dois aí, em Londrina, restaurantes com uma boa carta de vinho, com boas opções e também outra coisa, depois vocês podem falar, mas é a questão do custo. Olha, eu tenho até uma palavra boa em favor dos restauranter, dos donos do restaurante. Antigamente a gente tinha um problema que o restaurante queria, ele punha assim o vinho como segundo plano e dentro de uma lógica de trabalho que nós realizamos e outras lojas, outras pessoas fizeram também, nós passamos um conceito que hoje, graças a Deus, permanece. Não se tem multiplicadores como margem. As pessoas pegavam uma coisa de 10 reais e vendiam por 30. Hoje os restaurantes todos entenderam que pôr uma pequena margem e permitir que o cliente faça uma escolha de um bom vinho, possa compartilhar a boa comida do restaurante pagando um preço justo pelo vinho. Eu acho que no preço, aí se situa o grande salto de qualidade e quantidade. E o que é? Mas o conceito é não querer ganhar muito em cima e tentar manter uma... Isso, uma coisa que seja acessível, plausível, as pessoas... Poxa, a diferença deste vinho que eu estou tomando aqui com relação ao supermercado é de 10, 20, até 25% é suportável, uma vez que você tem o serviço de refrigerar, tem as taças, tem toda a mão de obra, enfim. Desde que as margens não sejam abusivas, é interessante e todos estão praticando, praticamente praticando, estão praticando. Você também concorda? Acho que é exatamente isso que o Assir comentou agora, que os sessoranteiros, os empresários, os donos de serviços de alimentação que trabalham com vinho, dão essa oportunidade de mais pessoas terem essa experiência, de harmonizar. Porque ainda está meio... tem muita gente que ainda vê aquela coisa de tomar o vinho no restaurante, uma coisa muito cara e até, por falta de conhecimento, vira um certo supérfluo. Mas não você... além, é uma coisa bem vice-versa. Ou você enriquece o prato, ou você enriquece a bebida. Os dois andam junto, um complementa o outro. É muito importante isso na gastronomia, essa questão da harmonização, de você estar bebendo e comendo e isso se harmonizando, vira uma experiência muito bacana. Não é só aquele prato que você sempre comeu, às vezes a harmonização, ela está desde um prato bem simples até o mais sofisticado. Você com espaguete, com molho de tomate, você consegue fazer uma harmonização super bacana, super legal. E está dentro disso, às vezes até a pessoa, você vendeu um espaguete e ofereceu vinho, às vezes a pessoa quer tomar um vinho, quero comer um prato, eu não tenho muito, muito oferecido, eu não tenho uma, como você dizer... Muita opção, muita opção, ou até a acessibilidade a esse, de pegar um prato muito sofisticado e um vinho sofisticado. Então, às vezes é bom, o bom treinamento da equipe, do restaurante, é entrar com uma boa venda, tentar vender, equilibrar o custo-benefício para o cliente. Você tocou num assunto interessante, a questão das equipes, do serviço. Serviço, serviço. Londrina está preparado? Tem, tem muitas casas que tem uma boa brigada de serviço, nós tratamos na ABS como brigada de serviço. Certo. E treinamos, e recebem treinamento, vão para fora fazer treinamento, importantíssimo isso, que as brigadas de serviço de Londrina, a maioria delas já tem conhecimento, já tem facilidade no traquejo, no lidar com o vinho, estão se capacitando. Então, fica mais fácil para um cliente ir numa casa onde tem uma boa brigada, um garçom que tenha um conhecimento de como abrir, de como indicar. Aquela indicação simples, na verdade, assim, um molho, como o Oscar falou, um molho de tomate que tem uma certa acidez, um vinho também que tem uma acidez, e os dois caminham juntos, né, Ricardo? Porque, às vezes, a pessoa pode não ter muito conhecimento, certo, sobre o vinho e tal, e como combinar? Aí que entra a brigada de serviço que ele está falando. Exatamente. Não só a brigada, mas também as pessoas estão indo buscando informações, buscando um conhecer melhor do vinho. E por quê? Porque o vinho, gostar de vinhos hoje passou a ser uma atividade lúdica. As pessoas gostam e gostam de compartilhar isso com seus amigos. Quem sabe um pouco mais, compartilha com um amigo que sabe um pouco menos. Então, no vinho tem muito isso da amizade, do compartilhamento, e é bacana isso. Às vezes, uma mesa do lado ajuda a mesa, o seu vizinho de prato ali. É uma boa mesa. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo. O Acir, Oscar, obrigado aqui pela participação de vocês. Nós estamos gravando aqui no restaurante Rosso Pomodoro. Gentilmente, você deu o espaço aqui. E no bloco final do programa, nós vamos também degustar um prato preparado aqui pelo Rosso Pomodoro. Nós voltamos daqui um pouquinho. Dois, três, nove, meia. Dois, três, nove, meia. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Voltamos com o Boa Mesa, nossos convidados. O sommelier, a Silvalência e o chefe, Oscar Engelmann. Estamos gravando aqui no Rosso Pomodoro, na Higienópolis. Eu queria, Alvarenga, que você falasse agora sobre a questão do refinamento de paladar. Essa coisa de você começar a sentir mais sabor no vinho, essa combinação com a comida. Como é que é isso? É uma coisa... É com o tempo? Eu acho que, se a gente tiver que fazer uma analogia, eu colocaria uma escada e a gente tem que, primeiro degrau, segundo degrau, fazer uma subida lenta e gradual. E à medida que você vai subindo e vai vendo, então, tem o básico. Tem depois o intermediário e aí o céu é o limite, na verdade. Você vai refinando, você vai querendo... Vai refinando, isso. Vai entendendo um pouco mais da matéria. E é uma matéria que ela entra meio por osmose, porque não dá para aprender só nos livros. Não é possível. Você vai ter que se juntar, você vai ter que poder gostar. Exatamente na prática. Então, quanto mais vinho as pessoas tomarem, melhor ela vai estar no seu conhecimento, no seu refinamento com relação às compatibilizações. Existem também, a gente faz muito curso e passa alguns macetes, algumas dicasinhas de combinação e de compatibilização. O Oscar havia citado um prato com macarrão, com molho bastante ácido, né? Não é, Oscar? Pode citar outras coisas também de prato, né, Oscar? O que você acha de um prato? Vamos fazer uma brincadeira disso? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, senhor, vou pegar na parte de amenização de você e começar a trabalhar uma coisa mais nossa, a cultura londrinense. Você pode puxar tanto para uma cozinha italiana como uma cozinha portuguesa, que a portuguesa já entra uma linhagem mais dos brancos, entra mais a parte italiana, tem umas fortes produtores de vinho tinto. Então, se for pegar um prato aí, um osso buco com uma polenta, é um vinho que harmoniza muito bom, uma... E aí eu vou dar uma, pôr a minha colherzinha. Um osso buco com polenta. E aí a gente costuma brincar assim, tem que pegar esse prato, a polenta é neutra, o osso buco, ele é um prato que tem uma carne, mas, na verdade, é o que está dentro do osso, é a gordura. Então, ele é o elemento de compatibilização. E aí, para compatibilizar uma gordura, você precisa, para combater essa gordura, é alguma coisa, um vinho que tem um certo grau de tanino, tem uma tanicidade. É que tanino é aquela sensação de rugosidade da maçã, da banana verde, do caqui verde, que você trava. Então, o vinho com esses travos são bons, onde tem a presença da gordura, numa picanha, numa carne mais de panela, com um molho mais denso, mais escuro. E aquilo que a gente sempre ouve, a carne branca, peixe, vinho branco, tem a ver ou não tem nada? É uma verdade, mas é uma verdade inicial. Você, assim, carnes vermelhas, vinho tinto, carnes brancas... É o basicão, né? É o basicão. E aí você vai tendo nuances, e aí os caminhos vão se abrindo, eles vão criando novas alternativas e gostosas alternativas. Então, com o básico, é verdadeiro, ele não se muda isso, porém, vai depender muito de você eleger. Mas é o que falou, não é uma coisa que é engessada. Não, não, isso. O termo é esse, não é engessado. É uma coisa gostosa e boa de praticar. Eu acho que a gastronomia e o vinho, acho que você não pode ter muita formatação nisso. Não pode levar muita regra. Porque são valadares, são pessoas, todo mundo é diferente, todo mundo. Então, essa coisa de a carne branca com vinho branco, a carne vermelha com vinho tinto, pode seguir essa regra? Sim, mas uma pessoa que ainda está começando nesse mundo, então fica um guia, um norte para você, para a pessoa começar a se habituar, se familiarizar com esse quesito de harmonização. É mais fácil de não errar, Oscar. De não errar, exatamente. De não errar, é uma forma de não errar. E depois a brincadeira continua, é você afunilando esse tipo de conhecimento. Mas, por exemplo, no nosso dia a dia, certo? A gente normalmente come em casa, ou moça em casa, às vezes serve para jantar, ou inverte. No nosso dia a dia, dentro da nossa casa, você vai comer um... Você falou, vai fazer uma picanha. Isso. Ou vai fazer uma carne ali, um frango ali. É possível você estar consumindo um vinho, combinando o vinho no dia a dia. Perfeitamente. Sem você estar fazendo extravagância, um dia a dia natural na tua casa. Claro. E aí, aqui vai uma dica, Ricardo, se você me permite. Para você que está nos assistindo agora, é bom você tomar vinho, é bom você ensinar o seu filho a tomar vinho. E aí a dica é, comprar a partir dos vinhos mais baratos, normalmente são mais leves, normalmente. 80% ou 90% deles são mais leves. Mais fácil de entender, mais fácil de que eles não briguem com comida. Ou tinto ou branco. Os vinhos mais baratos, é um bom começo para você levar o vinho para dentro da sua casa. Então, gostoso você compartilhar. De novo, vinho significa compartilhamento. Certo. Vinho significa, vamos lembrar da Santa Ceia, tinha o pão e tinha o vinho, tinha o alimento e tinha o vinho. Certo. Então, fica a dica aqui, assim, como uma preciosidade para que as pessoas comprem vinho. Mas podem começar, quem estiver começando, compre os vinhos mais baratos. E aí você vai ter vinhos de corpo mais leve, de estruturas mais leves, mais fáceis de começar para entender. E dentro de casa. E outra coisa, vinho, hoje vinho nacional. O vinho nacional melhorou bastante. Mas também brasileiro, nós, em qualquer lugar, passamos a ter acesso a diversas nacionalidades de vinho. A grandes vinhos. Isso foi uma... e com preços acessíveis, né, Cílio? Claro, claro. E com o passar do tempo, com o crescimento vegetativo do consumo no Brasil, as próprias indústrias brasileiras fizeram produtos melhores e os importadores trouxeram produtos melhores. Houve um refinamento, voltando à palavra que você usou no começo do bloco, um refinamento de consumo. As pessoas estão mais com um olhar bastante carinhoso, mais para o vinho. Agora, existe frescura para tomar vinho, não? Tem, muita. Existe, existe. Existe, mas isso é para o zenochapos. Aquela coisa de você chacoalhar, chacoalhar a taça, depois sentir o sabor, ah, estou sentindo o paladar disso. Existe, existe uma frescura. De pata de vaca, pisando um gramado no alto de uma montanha. Isso existe sim, as pessoas falam. Mas é uma questão de sensibilidade. Degustar vinho nada mais é do que tomar vinho, prestando atenção. E você, fazendo isso, tomando vinho, prestando atenção, você passa a sentir aromas interessantes. O aroma faz parte do teu gosto. Você tem na tua boca uma língua, que é um laboratório, que entende açúcar, sal, acidez e a distringência que é o tanino. O sabor, como é que você faz? Se você não tiver olfato, exatamente. Esse conjunto todo e mais o aroma, no retro olfato, aí você constitui o gosto de uma comida. Então, necessário a gente ter um certo treinamento. E eu recomendo, mais uma dica para você, vai à feira, pega uma fruta, cheira, ativa de novo a sua memória olfativa. É bacana isso, Ricardo, você ficar atento aos aromas da vida e do mundo. Eu tenho um aroma que está na minha cabeça, que é exatamente o da minha mãe fazendo café de manhã, desde a infância. E eu identifico com uma certa facilidade, porque eu presto atenção. E você identifica, Oscar, também? Ah, dá para identificar. Pela familiaridade, por estar trabalhando com muitos alimentos, então a maioria, o leque de aromas do vinho, uma grande maioria vem de alimentos. Tem os minerais, tem arroz, tem alguma coisa que, alguns aromas que fogem um pouquinho do meio de alimentos, mas uma grande gama de aromas e paladar que você sente no vinho, ele dá da LH Salamiei. Então quem gosta de cozinhar em casa, quem vai à feira, faz sua compra, observa, então esse mundo, você começa a identificar esses sabores e aromas. Então você está junto com o vinho, com a gastronomia, um facilita o outro, você consegue evoluir o mais rápido, mais rápido nessa... E tendo prazer, juntando os dois. Exatamente. Vamos para mais um intervalo, estamos aqui no Rosso Pomodoro, conversando com o Soberia Cimbalesa, o chefe Oscar Eichmann. E no próximo bloco, vamos degustar aqui um prato especialmente preparado aqui pelo Rosso Pomodoro. Nós voltamos na sequência. 2396, 2396, ué, sobrou um aqui, ô Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui, o que que eu faço? 2396, 2396, ué, sobrou um aqui, ô Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui, o que que eu faço? E aqui no Rosso Pomodoro, Lucas Aragão, gerente aqui do restaurante, aqui na Avenida Higienópolis. Lucas, primeiro, muito obrigado por você nos receber aqui para a gravação do Bom à Mesa, aqui no Rosso Pomodoro, e aqui com uma especialidade da casa, o bacalhau. É isso? Isso, isso. Bom, nós também, é um prazer receber vocês aqui também, está cedendo nosso espaço aqui, e uma das especialidades da casa, logicamente, é o bacalhau, né, mas nosso foco também é o clássico italiano, a cozinha clássica italiana. O Rosso Pomodoro já é o nome italiano, né? É, o nome italiano já. E a gente trabalha muito em cima dos clássicos, né, da gastronomia italiana e alguns clássicos da gastronomia mediterânea também, que é o caso do bacalhau. E sempre um bom vinho, sempre uma carta de vinho? Sempre um bom vinho, nós temos aqui várias adegas, né, de vinho, nós temos aqui um vinho verde, estamos trabalhando com esse vinho, e o pessoal tem gostado muito. E esse prato aqui, esse bacalhau, um bacalhau caprichado, preparado com bastante azeite, é um prato que sai bastante, Lucas? Sai bastante, nós temos aqui vários pratos com peixes, né, temos linguado, molho de alcaparra, temos linguado marimonte, e o bacalhau que é um dos que mais, digamos assim, o carro-chefe da casa dos peixes é o bacalhau. E uma característica interessante aqui do Rosco Pomodoro é que vocês sempre também servem na abertura do serviço, uma focaccia, né? Uma focaccia, a focaccia é a moda da casa, que é bem tradição, já vem lá da Itália, é tradicional, e também temos ali uma gama muito grande de pizzas também, as pizzas tradicionais italianas, servidas ao modo italiano, ou seja, individuais, massa fina e crocante. Lucas, muito obrigado mais uma vez por estar recebendo a gente aqui no restaurante Rosco Pomodoro, e nós vamos aí degustar, experimentar essa especialidade aí, que é esse bacalhau aqui do Rosco Pomodoro. Muito obrigado, Lucas. Valeu, obrigado. A Silvia Lenço, Oscar Eigman, aqui no Rosco Pomodoro, um belo jantar aqui servido para nós, hein, A Silvia, hein, Oscar? Extraordinário. Extraordinário. O que é isso, Oscar? Um bacalhau? Isso, exatamente. O Rosco Pomodoro está nos oferecendo hoje para fazer uma bela harmonização, que é um lombo de bacalhau grelhado, sobre cebolas, batatas, azeitonas e cheia a salsinha. Bem regado, com bastante azeite. Eu acho que esse prato, ele vai dar, com o vinho que está sendo sugerido, ele vai ser uma ótima experiência, vai ser muito legal. Apetitoso, hein, A Silvia? Apetitoso, hein? Eu acho sim. E combina com esse vinho, que vinho que é esse, A Silvia? Esse é um vinho verde da região de Portugal, da região dos vinhos verdes, e muito interessante a combinação, por quê? O Oscar descreveu muito bem o prato, e aí eu tenho alguns elementos para serem compartilhados. Esse vinho, ele tem uma leve efervescência aqui, foi o motivo por ter sido criado o vinho verde, na verdade, e esse era um defeito. Ficou um pouquinho na garrafa, um pouquinho do açúcar residual, ainda que não havia sido fermentado, e aí era um defeito que se tornou a marca registrada do vinho verde. Então, ele é um vinho que tem uma acidez mais para cima, então, a acidez mais o efeito neutralizante do azeite, então, é azeite e a acidez do vinho. É um vinho mais ácido, e ele te dá uma picância também na língua, essas agulhas, são chamadas agulhas, essas bolinhas aqui. E aí você tem, todo o conjunto se harmoniza em função disso, em função, exatamente, da acidez com o azeite, da personalidade do bacalhau. O bacalhau é um prato de muita personalidade, e esse vinho tem bons aromas e muita personalidade também. Assis, uma questão, temperatura do vinho. E a gente fala que não pode tomar vinho gelado, tem que tomar na temperatura ambiente, como é que é isso? Para cada tipo de vinho tem uma necessidade, basicamente, nos três tipos de vinhos existentes, branco, rosê e tinto. Mas, para cada ocasião, ou para cada estilo de vinho, tem necessidade, sim, de você ter o que nós chamamos de janela de consumo. Não adianta a gente tomar um refrigerante em temperatura ambiente, que ele vai fazer, além de tudo, vai nos fazer mal. O vinho também, ele dá o melhor de si na temperatura correta. Por exemplo, nós temos um exemplo claro aqui. O vinho verde, por ter uma característica mineral, por ter uma característica de acidez, é necessário que essa temperatura esteja entre 7 e 10 graus. Ele estava num balde de gelo. Estava num balde de gelo, a propósito. Quanto tempo seria para manter um balde de gelo para chegar nessa temperatura? Ah, uns 25 minutos. A partir da temperatura ambiente, de 25 a 30 minutos, ele vai chegar em torno de 8 graus, mais ou menos. Certo. Que é o ideal para ele. A janela de consumo, onde ele vai dar o melhor de si, é nessa temperatura. Esse tipo de informação que você está passando para a gente aqui agora, a gente sabe que tem várias confrarias de vinho em Londrina. Tem. Já começaram a surgir. É. Surgir, não. Já há algum tempo existe já. Isso tudo é ensinado nessas confrarias? Também, mas é praticado, principalmente praticado. Nós começamos em Londrina com a Covil, confraria de vinhos de Londrina, há aproximadamente, há mais de 20 anos. Ela é a primeira confraria de Londrina e aí hoje se espalharam todos, não só confraria, mas grupos. Tem de quantas tem hoje? Ah, eu calculo que de confraria tem mais de 10 ou 12 e grupos que se reúnem em casa, em prédios, em apartamentos, em condomínios. Todos os condomínios sempre tem uma área social lá, onde os moradores vão chegando e vão fazendo, trazendo o seu vinho, compartilhando. Tem todo tipo, tem só de mulheres, só de óbvio, tem todo tipo. Ontem nós tivemos uma confraria de mulheres, que é a Mulheres do Vinho de Londrina. São 20 mulheres, empresárias, professoras, advogadas, são grupos heterogêneos, que tem de todo tipo de profissão, né, e elas que se divertem muito, na verdade, e criam um elo de ligação muito grande. Então, lá tinha ontem, eu percebi, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Santa Catarina, uma pessoa de Curitiba, e as pessoas vão se encontrando. Londrina já é uma aldeia muito grande, né, difícil você fazer amizade, até com o teu vizinho. O vinho é um grande elo de ligação. Oscar, e na questão da gastronomia também, vários grupos, né, de pessoas que se reúnem pra degustar, pra comer, e também pra aprender a cozinhar. Hoje também cresceu bastante. Exatamente. O mercado, os interessados pela gastronomia, desde os gourmets, até a pessoa que, de tanto que gosta, quer seguir uma carreira profissional, e em Londrina, principalmente, já vem crescendo cursos de gastronomia básicos para gourmets, e também tem duas instituições aqui que tem o curso de gastronomia também. Você pode ver até pelo mercado imobiliário em Londrina, você pode ver qualquer empreendimento que tá saindo, ele há uma área gourmet. Então, isso o pessoal busca, isso é uma tendência. Eu entrevistei o Alexandre, da Plaengi, e hoje, é uma característica hoje dos lançamentos, de condomínio, de edifício. Tem o espaço gourmet, né? Tem o espaço gourmet, o pessoal busca muito. Então, tanto pra aprender, fazer uma coisa, mostrar pros amigos uma aula que ele fez de bacalhau, pra gente fazer um bacalhau, ele traz os amigos dele pra mostrar, e pra confraternização. Então, hoje em dia, a pessoa ter cozinhar pros amigos, virou um ato anfitrião muito legal, que sempre foi. E hoje o pessoal tá, hoje, Londrinense, ele gosta muito de convidar amigos pra, no seu empreendimento, na sua casa, ou no edifício onde foi comprado apartamento, pra estar trazendo, pra estar apresentando jantares e tomando vinho. Bom, antes de encerrar, eu quero agradecer o Daniel Martinon, da revista de gastronomia Prazer em Viver Bem, que ajudou a organizar aqui esse encontro, essa boa mesa aqui, com o Asir e com o Oscar. Só que tem uma pergunta pros dois. Um prato preferido dos dois, um vinho preferido. Quero saber dos dois, aí que eu não posso deixar de perguntar isso, óbvio. Se for sofisticar, eu vou até citar dois pratos. Se for só pra sofisticar, eu tenho um prato que chama-se Spetzlan com gulich. É um nhoquinho com uma carne cozida. E aí, mas eu gosto muito mesmo do Tutu, a mineira da minha mãe. É, isso é bom, hein? Isso é bom. E o Oscar? Ah, eu tenho... é uma tradição da minha família, em todos os dias das mães, minha avó sempre fez um tortelle com abóbora, uma manteiga no azete, com folhas de salve. Que é uma coisa que é um... harmonicamente, você dá pra harmonizar com um vinho tinto mais suave. E me remete uma certa nostalgia e é um prato super legal e é bem sofisticado pra configuração da minha família. Então vira um momento da alta gastronomia na minha família, esse momento. Então eu acho que isso é uma coisa que me marca há anos já. Muito bacana. Assim, Valença, sommelier, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Boa Mesa. Oscar Inde, Manchef, muito obrigado a todos dois. Uma boa conversa, uma boa comida e uma boa mesa. E nós voltamos no próximo programa. Boa Mesa.